A pita Rony, bola rolando na segunda partida da segunda semifinal, é tio Marcos de camisas amarelas com detalhes nas mangas em azul com amarela, calções azuis e meias azuis e força jovem parecido com a camisa da seleção da Holanda, camisas laranjas, calções pretos e meias vermelhas. Serão 50 minutos de emoção, eu daqui, você daí, eu de lá, você de cá. Seja paciente do trânsito, obrigado, cara, que me dá para não ser impaciente do hospital, portanto, dirija com cuidado e o Rony já marca uma falta no meio do caminho. Falta para o time do Força Jovem tentando o primeiro gol. Falta para a equipe do Força Jovem tentando o primeiro gol e o jogo começa tudo 0 a 0. Falta, vai ajeitar a bola, ah não, ele foi lateral. Lateral desce na metade do gramado, camisa número 15, chuta para a boca do gol, a zaga corta do tio Marcos, número 8, despacha para o campo de ataque. Domino camisa 19, camisa 19, bota para correr ele, a bola tromba na marcação lateral. Lateral para o campo de ataque, desce o time do Força Jovem, já recupera a bola, camisa número 23. Esse time do Força Jovem é o time do atireiro no campeonato, falta sem bola. Falta sem bola. Falta sem bola a favor do time do Força Jovem é perigosa. Perigo para a meta do goleiro ali do camisa número 9 do time do tio Marcos ali de azul, de calções pretas e meias azuis. E é improvisado, e é improvisado porque o goleiro, segundo o técnico tio Marcos, ele faltou ao jogo. Vai cobrar o número 10. Deixa eu ver, número 10 na bola. Número 10 na bola, já já tem plantão esportivo. Número 10 na bola, vai autorizar Rony Vitor. Falta perigosa. Laval, camisa 10, autoriza três meninos na barreira. Camisa 10, vai na bola, bola na área, na trave, olha a sobra, chuta, tomba na defesa. E despacha para a metade do gramado. Vamos ver o troco do time do tio Marcos. Esse que era o 9, ele está com 11 hoje. Bola na ponta direita, evita a saída, a bola não sai, chega a marcação do time do Força Jovem. E tem gol na Copa das Nações Africanas. República Democrática do Congo, 1, Egito 0. Atlético de Madrid, no espanhol, La Liga. Atlético de Madrid e Valência, 0 a 0. Paris Saint-Germain e Brecht. Paris Saint-Germain, 2 a 0. Internacional 1, Fiorentina 0. Auroca 1, 2 a 0. Aqui no português. E a bola já está no ataque. Corta de coice, camisa número 3 do tio Marcos. Bola já na meta do gramado, camisa número 19 na bola. Afasta a zaga do time do Força Jovem. A bola não sai. O Nicolas acompanha de perto, bola cruzada. Chega o camisa número 4. E chiste o Força Jovem. Bate no camisa número 4 mais uma vez. Ele tenta insistir. É puxado pela camisa. O juiz deixa o jogo seguir. A bola chutada. Passa pela linha de fundo. Vai ser tiro de meta. Não, vai sair não. Ainda não saiu. Está no cachorro. Saiu o combateu do plantão esportivo. CSA 1, CRB 2. Campeonato Alagoano. Manaus 1, Manauara 0. Pelo Amazonense. Vitória da Bahia 2. Juazeirense 0. Pelo Baiano. Bangu 1. Vasco da Gama 1. Vasco com jogador a menos. Atlético Cearense 1. Ferroviário 1. Pelo Cearense. Barbária 0. Fortaleza 1. Pelo Cearense. Grêmio 1. Brasil de pelota 0. Maranhão 1. Sampaio Correia 0. Clássico em São Luís. Atlético Mineiro 4. Democrata de Governador Varadari 0. E pelo Paulistão 0x0. Ponte Preta e Inter de Nemeira. E pelo Campeonato Piauiense. Oerense 1. Fluminense do Piauí 0. No Estádio de Endolfo Monteiro. Parnaíba 3. Correçaba 0. Bola já no ataque. Tenta o time. Aí pelo Portiguar. Portiguar de Mossoró 2. ABC 3. Sergipano. Sergipe 2. Itabaiana 0. Lagarto 2. Atlético Gloriense 1. Bola já no ataque. Desce o time do Força Jovem. Tenta o camisão número 21. O Nicolás Marco lateral. Daqui a pouco teremos o tempo e o placar do futebol. Bola já no ataque. Desce o tio Marco. Dá um bolão para o alto. Camisão número 11. Atirei do time. Tenta dar combate. Já recuperou. Botou na frente. Vamos ver se a zaga do Força Jovem. Goeira apenas defende. Goeira que hoje não está com as camisões da Sampdoria. Bola na metade do gramado. Camisão número 20. Bota a bola no chão. Vai tentar o chute. Falta nele. Eu ouvi só o lado do número 3. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Falta perigosa para o time do tio Marco. E já passamos de 5 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. 0 a 0 comigo. Não tem jogo ruim. Aqui só respira gol. E futebol liga lift. Sub-23. Oh, perdão. Desculpa. Sub-20. Sub-13. Sub-13. Correcendo aqui. Corrigindo aqui a informação. Eu disse que foi sub-23. Mas, perdão. É sub-13. Presidente Carol Santana. Vice-presidente José Welton. Jorge Santana aqui na organização. E temos o Rony que está pintando. É o coordenador da equipe de arbitragem. Eu estou na organização também. Estou narrando o jogo. Jorge Costa daqui a pouco no YouTube. E o Camisa 5 está na bola. Falta cobrada. Pega o goleiro. Do Força Jovem no centro do gol. E chuta para a meta do gramado. A bola passa pelo Luan. Chapeuzinho em cima do 14. Desce o atireiro do campeonato. A torcida vai com ele. E o Luan atireiro do campeonato. Esquece a bola. E a bola está com o tio Marcos. Camisa 11. Pisa na bola. A marcação chega. Vai na raça. Tenta na base do tranco. O 11 chuta. Pega o goleiro com os pés. E chute o time do tio Marcos. Recupera. Camisa 11. Chuta de pé na esquerda. Bola. Basta na marcação. Esse goleiro não tem mão não. E chuta para a metade do gramado. Esse goleiro não tem mão não, meu povo. Bola na metade do gramado. Tio Marcos rouba a bola. E cede o contra-ataque. Camisa número 20. Domina. Chega o Camisa 10. A torcida vai com ele. Domina na metade do gramado. Desce o tio Marcos. Lateral. Tem um corpo. No chão. A jata levantada o Camisa 10. Camisa 10 na bola. Bota no ataque. Corta o tio Marcos na lateral esquerda. Disputa no campo de defesa. Camisa número 10. Bota na metade do gramado. Agora o tio Marcos tenta dar resposta. Falta em cima do Camisa 10. Falta a marcada. Ajeita a bola. Camisa número 10 do time do tio Marcos. Camisa 10 do tio Marcos. Vai ter jogador na bola. Vai ter jogador na área. O time do Força Nova faz uma linha burra de impedimento. Camisa 10 na bola. Bola na direita. Ensayada. Posição legal. A zaga corta com o número 2. Tira o Camisa número 3. E tira do perigo. E a lateral para o tio Marcos. Ali no outro lado. Do setor esquerdo de ataque. Lateral para o tio Marcos. Camisa número 6 na bola. Joga. Faz o lançamento. A zaga corta errado. Camisa 14. Tenta cruzar. Corta o Camisa número 10. Ajudando na marcação. Tira o jogador número 6 do tio Marcos. A bola chutada pelo 8. Olha a parede. Tenta chute. A zaga corta. E o Força Nova não consegue ir para o ataque. Bola tirada. Camisa número 19. Faz a jogada dupla em cima dos dois zagueiros. A bola esticada. Vai sair o goleiro do tio Marcos. E defende. Bola chutada para a metade do gramado. Domino Força Jovem de laranja. Desce o time. Agora do tio Marcos. Camisa número 10 na bola. Dá um tapa. Recebe o número 11. Na metade do gramado. Vai fazendo a manobra. Camisa número 11. Escava da marcação de dois. Ele abre o 12. O Camisa 23. Tira do perigo. Lá vai Luan. O astireiro do campeonato geral. E cede o lateral. Mas quem cede é o tio Marcos. A favor do time. A favor do time do Força Jovem. Camisa 20. Bota para o número 10. Joga no lateral esquerdo. Na metade do gramado. Empurrado. Falta do Luan. Falta do atireiro do campeonato. Disparado em todo o campeonato. Vamos deixar de nome feio. Vamos deixar de nome feio. Que aí a minha gravação vai ser cortada. Na hora de passar para o YouTube. Falta a favor do time do tio Marcos. Camisa 10 na bola. Já já teremos um tempo para cá do futebol. Bota na boca do gol. Posição legal. Está impedido. Não vale o lance. Manual de Jesus. Auxilia aqui na minha frente. Ergue a flanela. E chuta para a metade do gramado do time do Força Jovem. Recupera o tio Marcos. Que está com mais iniciativa do jogo. Agora o time do Força Jovem tenta ir para o ataque. Na metade do gramado. Domina o time do tio Marcos. Camisa número 6. Carrega pela esquerda. Cai pela meia. A zaga chega para cortar do time do Força Jovem. Tira do perigo o número 10. Já bota para o Luan. Botou na frente. Olha a marcação. Camisa número 3. Marca ele. Tira a zaga e sai de lateral. E tira em linha lateral. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Já já o tempo em placar do futebol. Camisa número 20. Bota o camisa 20 no chão. Escapa do artireiro do time do tio Marcos número 11. Que sai ponto da vida com seus marcadores. Desce o camisa 7 do Força Jovem. Bola na área. A jogada truída. Bola chutada. Bascada. E o goleiro apenas defende. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Bola já no ataque. Chega a equipe do tio Marcos. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Este é o show do Futebol Liga Livre de Sub-Terezinha. Bola já na ponta esquerda. Desce o tio Marcos. Vai no ombro com ombro. O time. O 14 do Força Jovem com o 14 do tio Marcos. Lateral. Lateral técnico dali do time do tio Marcos. Orienta seus jogadores. Bola já no ataque. Desce o tio Marcos. O Força Jovem tenta afastar. A zaga chega. O time tira do perigo. Domina o camisa número 3. Bota a bola no chão. Camisa número 8. Botou. Ouro 14. Ele é perigoso. A zaga sobe. Mais uma vez. Tira do perigo. Camisa número 8. Vai tentar chocar de cabeça. A bola no ataque. Desce o 19 do tio Marcos. Desce na metade do gramado. A bola sai em lateral. Liga livre de futebol. Sub-13. Carol Santana é a presidente. José. O Hélio é o vice. Odis Santana aqui na organização. Rony Vitor. Coordenação de Habitagem. Davi DVD está na conselharia do clube. Junto comigo eu sou o narrador. Jorge Luiz. Estou narrando o jogo. Temos o... Temos o Marcos. Também na secretaria. E a bola é recuada para o goleiro. E chuta para a metade do gramado. Desce o time do tio Marcos. Bota a bola no chão. Houve um toque. Houve um toque de mão ali do jogador do tio Marcos. E é falta de longa distância. Vai tentar de longe o time do Força Jovem. O Luan ajeita a bola para ampliar sua marca na tiraria. Luan ajeita a bola. Luan ajeita a bola. Quatro meninos da barreira. Esse Luan é fazedor de gol. Cobrou. Quem sobe? Pila a linha de fundo. Ele comou um tijolo para a linha de fundo. Tiro de meta. Chute do tio Marcos para a metade do gramado. O tempo vai passando. Já passamos da metade do primeiro tempo. Zero a zero. Nada de gol. E tem cachorro no gramado. Tem cachorro no gramado. Estão dizendo que ele está fazendo cocô no gramado. Imagine quando o jogador passar por cima do cocô dele. Como é que fica? Lateral para o tio Marcos. Vamos para o jogo. Bola já na ponta esquerda. O cachorro ainda está em campo. A bola transada na ponta esquerda. Faz o giro. Tenta a tabela lateral para o time do tio Marcos. Mais da metade do primeiro tempo. Zero a zero. Nada de gols. Camisa no banoso. Gira. Olha o chute. E por cima do gol. Aplaudido pelos seus companheiros. Tira de meta para o Força Jovem. Bola chutada para a metade do gramado. Desce o time do tio Marcos. O tio Marcos pega na bola. O 17 tira. Levantou o pé alto demais. O jogador do tio Marcos em cima do camisa 17 do Força Jovem. Falta a favor do time do Força Jovem. O jogador pede desculpa. Faz o fair play com ele. Camisa número 4. E o outro ali camisa número 5. Zero a zero. Camisa 10 na bola. Camisa número 10 da bola. Estamos aqui na cabine da Vida Força Jovem. Estamos aqui na cabine de transmissão da Vida Força Jovem. E agora vamos para o jogo. Bola na área. Olha a chance. Boa tarde Patrícia. Olha a Patrícia aqui. Mãe de jogador. Bola já no ataque. Desce o time do Força Jovem. E a zaga tira do perigo. A bola transada. A bola transada pela linha de fundo. Tiro de meta. Alô Patrícia aqui sentada junto com a torcida do Força Jovem. Ela e sua filha a Priscila. Agora não errei mais não. Priscila ali sentada aqui na frente do Alambra do tiro de meta para o tio Marcos. Bola chutada para a metade do gramado. Afasta número 3. Desce o time do Força Jovem. Esse jogador é perigoso. Camisa 20. Domina. Tenta dar de letra. Recupera. Dá o chute ao número 5. Para a entrada da área. Vamos ver que pega a sobra. Ajeitou. Faz a parede. E já estou sentindo o cheiro dela. Pode ser agora. Corta a zaga. Recupera o 10. O 10 com 14. A zaga corta. E já tira para a zona de ataque. Agora o Luan vai tentar armar contra o ataque. Agora bate no zagueiro. Luan falta. Falta. Tem que ser marcado. Falta. Tem que ser marcado. E o tempo vai passando. Daqui a pouco temos um tempo e para cá do futebol. Daqui a pouco temos o tempo e o placar do futebol. E o jogo segue. Força jovem zero. Tio Marco zero. Tudo como começou. Falta para o número 23. Bater três meninos na barreira. Três meninos na barreira. Perigo para a meta do goleiro. Do time do tio Marco. Que segundo a comissão técnica. Ele está improvisado. Eu não quero saber de joguinho europeu não. Eu quero saber do jogo aqui. Quero saber do jogo aqui. Que aqui é que é meu meio de vida. Olha a jogada ensaiada. Olha o camisa certo. E sai o goleiro. Tira do perigo a torcida ali atrás. Ali da moreta. Vai com o time do... Olha o goleiro agarrou. Olha o gol. Olha o gol. Coração. No final para o time do Força Jovem. Vamos confirmar a autoria do gol. Foi isso aqui? Foi? É gol do camisa certo. No peruzaço do goleiro. A bola foi chutada. O goleiro catou o bombuleto. Soltou. E o camisa certo no que nem saber. E bola no fundo do mamante. Força Jovem 1x0. E só uma lembrança aqui para o torcedor. Esse goleiro está improvisado no gol. Não é titular. O goleiro está improvisado. Segundo o técnico do tio Marcos. Constou aqui fora dos bastidores. O goleiro não é o titular. Ele é improvisado. Por isso que teve safariar. E a falta e o lateral é cobrado para o tio Marcos. Camisa número 5. Dá uma joelhada na bola. Lateral de graça para o Força Jovem que vence por 1x0. É o time do atireiro do campeonato geral. Anitta Ferraz. Lucidão. Lucidão. Ferreirão. E Campeste. Luan com 14 gols. E o time dele já está na frente. Luan. Jacoba errado. A zaga corta. Recebe o camisa 20. Tentando no gol de empate. Chega a zaga do time do Força Jovem com o número 8. Bola na área. Tira de cabeça. Recupera o tio Marcos. Camisa número 5. Tentando no gol de empate. Aperta a marcação. O time do Força Jovem com falta. Já começou. Já quase que rolava uma troca de gentilezas ali. E o 4 sofre a falta do 21. E daqui a pouco o plantão esportivo. Camisa 8. O back central. Ajeita a bola. Daqui a pouco teremos o plantão esportivo. O Paris Saint-Germain já faz 2x1. O breche diminui. Bola na área. Olha o tio Marcos tentando gol de empate. O camisa 4. Afasta. Pega a sobra. Olha o voleio. Tiro de meta para o goleiro. E o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol faz 1x0 no Valenciá. A Inter de Milhão está ganhando. Da Fiorentina 1x0 fora de casa. O Egito empata com a República Democrática do Congo. E o Aroca vence por 2x0 no Campeonato Português. O Vizela. Gil Vicente e Vitória de Guimarães 0x0. Vamos para o Campeonato Baiano. Vitória 3. Jaco e Pense 0. Bangu 1. Vasco 1. Jogo com duas expulsões. Bola já no campo de ataque. Tem criança no gramado. Tem criança no gramado. Tem criança no gramado. Atrás com o Cearense 1. Ferroviário 1 pelo Cearense. Temos pelo Campeonato Português. ABC 3 Português de Mossoró 2. Jogo em Mossoró. E vamos para o jogo. Bola já no ataque. Na metade do gramado. Desce o time do Forças Ovas tentando o segundo gol. Câmara número 7. Que balançou para cá. Chuta. Esse goleiro não tem mão não. Esse goleiro não tem mão. Ele defende. A zaga helicóptero e cede o lateral para o Luan. Atireiro do Campeonato Cobra. Vai o Camisa 20 para a bola. Bola já no ataque. Começa o clássico do Campeonato Cartagena. Na ressacada Havaí e Chapecoense. Primeiro tempo 0 a 0. Primeiro minuto. Bola já na metade do gramado. Puxa contra-ataque. Camisa número 10. Não é o 19. Já botou na frente. Forte de mais tiro de meta para o Força Jovem. E já já vamos ver como está o Campeonato Piauense. Já já vamos ver como está o Campeonato Piauense. Vamos ver como está o Campeonato Piauense. Como terminaram as partidas de agora à tarde. O Campeonato Regional do nosso Estado. Fluminense 0. Oerense 1, acredite se quiser. Tira do perigo a zaga do Tio Marco Congoleiro. E em Parnaíba. Parnaíba 3, Coriçabá 0. Bola na metade do gramado. 19, pede para o ponteiro esquerdo passar. Ele domina. Xiliza a jogada. Levou. Sofreu a falta criminosa. Falta para o time do Tio Marco tentando um gol de empate. Ajeita a bola. Tem um corpo estendido no chão. Tem um corpo estendido no chão. O jogador ali do Tio Marco se contorce de dor. Se contorce ali de dor no gramado. Como dizia Saudoso Januário de Oliveira. Ele é que é o autor dessa frase. E tem o nome de uma música com esse título dessa música. Quem quiser procurar no YouTube, procure que eu não estou mentindo. Falta a favor do Tio Marco. Camisa número 19 vai levantando ali aos poucos. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. O ônibus do time do Alnabia chegou. O ônibus do time do Alnabia chegou para levar toda a torcida e os jogadores para casa depois de garantir a vaga na final contra o Ski Red vencendo por 2x1. E vamos para o jogo. E vamos para o jogo. Ajeita a bola. Tem 3, 2 meninos na barreira. Ajeita a bola. O camisa 10. Vamos ver quanto é que o Rony e o Victor vai dar de acréscimo no final do primeiro tempo. Bola na área. Tapa no primeiro pau. A zaga corta. Camisa 10. Outro perde o compasso da bola. Tenta penetrar. Chuta a zaga cortar. Tira a zaga. Vamos ver o Luan atireiro do campeonato. Tira o número 7. E já bota para a metade do gramado. Desce o time do Força Jovem. Tenta no segundo gol. Luan passou. Luan passou. Recebeu. Na ponta esquerda. A torcida do Luan vai com ele. Chega a marcação do número 3. Falta nele. Falta no Luan. E tem o corpo estendido no chão. Vai pintar o primeiro cartão amarelo da tarde. O primeiro cartão amarelo da tarde. E do jogo cartão para o jogador do tio Marcos. Luan sentiu um tranco. O jogador esqueceu a bola. Esqueceu o ombro do adversário do Luan. Atireiro do campeonato. Ele dá um tranco violento. Falta em cima do Luan. E vai perigar para a meta do goleiro do tio Marcos. Camisa número 4. Toma o primeiro. Não. Número 4 não. Vamos ver a numeração dele. Deve ser o 3. Deixa eu ver a numeração dele. Vamos virar as costas dele. Camisa número 3. Tomou o primeiro cartão amarelo do jogo. E o primeiro cartão da tarde. Porque no primeiro jogo não tivemos cartões. Luan está sendo atendido ali. O atireiro do campeonato fora do gramado. Sentindo o ombro. Ele recebe a instrução do seu treinador. Camisa 23. Vai para a bola. E o tempo vai passando. Já estamos quase chegando no final do primeiro tempo. Já estamos quase chegando no final do primeiro tempo. Já estamos chegando quase no final do primeiro tempo. Vai o 23 para a bola. Tentando o segundo gol. Já já o Luan volta para o jogo. Já está tudo bem com ele. Está ali na linha lateral. Dois meninos na barreira. Autorizado. Camisa 23. É direto. Tira o goleiro. Soltou. Pega a sobra. Tira a zaga do time do tio Marcos. Ele está marcado. Uma falta a favor do time do Força Jovem. Camisa 4 do tio Marcos. Reclama muito da marcação da arbitragem. Do tio Marcos. Camisa 4 recebe. Reclama muito. Camisa 4 reclama muito da marcação da arbitragem. A foto oferece perigo. 23 na bola. O 10 está do lado dele. Luan esperando a sobra. Três meninos na barreira. Vai autorizar Rony Vitor. Autoriza. Olha como essa de falta. Pega o goleiro. Agora agarra com segurança. Ele é aplaudido para a torcida. E rola a rasteirinha para o time do tio Marcos. 19. E é fim do primeiro tempo. Placa de 1 a 0 para o time do Força Jovem. Vamos beber aquela aguinha. E daqui a pouco retornaremos para o segundo tempo de mais emoções. E vamos ver o panorama das torcidas. Vamos ver o panorama das torcidas. Panorama das torcidas aqui presente. Vai se recolhendo ali para os seus vestiários. O time do Força Jovem. O time do tio Marcos. Panorama das torcidas. Vamos beber água. Retornamos daqui a pouco com mais emoções no seu segundo tempo.